Neste acidente, dois carros colidiram na BR-158 no bairro Menino Deus, em Pato Branco. Informações dão conta que um dos veículos envolvidos trafegava pela rua Pedro Ramírez de Melo quando ao acessar a rodovia recebeu a batida do outro veículo. Equipes do Corpo de Bombeiro e Samu foram acionados para socorrer os condutores que sofreram ferimentos leves. Quando chegamos no local os veículos já não estavam mais sobre a pista e temos duas vítimas leves, uma sendo encaminhada pelo Samu e a outra pelo Corpo de Bombeiros. Os dois conscientes apenas com algumas escoriações e ferimentos leves. Imagino que aqui a dificuldade também seja o alto fluxo de veículos, né? Ou seja, dando um trabalho um pouco a mais aqui, Tenente. É, principalmente nesses horários de pico, né? Pela manhã, de meio-dia, no final da tarde, o fluxo é muito intenso. Então, isso misturado com a alta velocidade acaba gerando acidentes nessa região aqui. Acho que vale uma orientação, Tenente. Já temos o quarto acidente registrado somente nesta manhã. Orientação para os motoristas que pegam a estrada, seja ela no ABR, como é este caso, como lá dentro da cidade? Bom, a orientação é sempre tomar cuidado com a sinalização de trânsito, com as leis de trânsito, respeitar a velocidade máxima permitida da pista e sempre estar atento aos outros veículos, né? Porque você pode estar certo, mas mesmo assim, em alta velocidade, você acaba não tendo a possibilidade de reflexo. Ambos veículos sofreram danos de grande monta.